o salve galera e aí como vocês estão tudo beleza galera hoje eu vou fazer manutenção no chile é bom agora aproveitar essa época de frio fazer a manutenção verificar como que tá o funcionamento do chile é o meu chile num não mostrei antes eu retirar ali no chile ficava assim ficava exposto fica lá no caso pega sol chuva por isso que ele está assim eu não estava usando mais a tampa que ele estava muito abafado só que hoje vou montar de novo vou fazer a limpeza aqui nesse reservatório aqui quem não sabe que tem uma serpentina aqui é que a água entra por aqui e sai por aqui só que esse tubo aqui ele vai até embaixo vai até embaixo e esse tubo aqui tá aqui em cima então toda a água tem que passar pela serpentina passa pela serpentina e volta para o aquário o meu chile tá assim toda a água que vai para o display ela passa por aqui toda a água então ela sai do samp passa por aqui né pelo chile e daqui que vai para o display então então hoje eu resolvi fazer essa manutenção é no caso muita sujeira gente muita sujeira imagine como tá esse reservatório aqui eu vou tentar aqui virar de cabeça para baixo jogar uma água aqui tô até ali filtrando água né ali meu filtro tô filtrando água que eu vou pegar um pouco dessa água vou pegar uma bomba vou jogar aqui dentro para tentar descartar o máximo de sujeira aqui vou tentar botar de lado vou sacudir vou tentar botar ali acelerado para vocês verem ok mas aqui é a tampa esse chile tá suja demais como falei fica no tempo hoje também vou pegar vou limpar essa serpentina vou limpar tudo não tô com pouco tempo porque hoje nós vamos fazer aniversário da minha mãe então resolvi antes de ir para lá para casa minha mãe fazer essa revisão tá beleza então galera se vocês têm chile faça manutenção aproveita esse tempo frio né porque que nem o chile meu chile já tem tempo que não arma até daqui a pouco vou ligar ele eu sei que tá funcionando mas vou ligar vou deixar uns minutinhos ligado até mesmo a bomba que eu vou botar para ficar circulando água aqui dentro eu vou deixar é para ver também o tempo que está demorando para desligar ok então daqui a pouco volta aí com o resultado galera já coloquei o chile de volta no lugar na verdade isso que eu fiz não foi uma manutenção manutenção mesmo é quando você leva aí para alguém fazer revisão verificar carga de gás isso que eu fiz aqui foi na verdade uma limpeza vinha tirei o excesso de matéria orgânica que estava dentro daquele reservatório lá é muito chile não tem esse reservatório é esse buraco aqui que vocês estão vendo que tinha um cooler aqui porque ele fica muito confinado é ar quente aí dentro não dá tempo de sair aqui pela parte de trás aí eu pego e coloco um cooler ali esse cooler aqui eu coloco ele ali para ajudar a eliminar o ar quente lá dentro por isso que eu fiquei um bom tempo sem essa tampa só que o problema todo que fica chovendo aqui chove aqui é minha área externa tá vendo aqui é minha área externa e no caso bate muita chuva daqui a chuva de vento eu moro aqui próximo a serra de petrópolis e teresópolis então assim vem muito vento daquela região com chuva é forte aí sempre mole aqui então preferir fazer o que eu tinha tava fora aqui na época do calorão nessa época coloquei de volta mas eu pretendo depois fazer mais uma modificação aqui botar o chile um pouco mais alto né eu tentei tirar esse pé aqui que já tá mais de dois anos aqui é tentei tirar porque puxa essa madeira muito fraca mas eu vou deixar ele por enquanto assim que eu não consegui é trocar eu vou ter que fazer muitas modificações então vou aproveitar na próxima modificação que eu fizer que não vai demorar muito eu vou fazer isso antes do calorão que dá tempo quando eu desmontar ali de repente eu deixo um cano direto porque a água como falei pra vocês é toda a água que vai pro meu aquário passa por aqui então ela sai por aquele tubo ali passa por aquele reservatório e volta tá vendo ele vem por aqui então aquela é aquela conexão ali aquele lado ali tá ligado direto a minha bomba de recalque daqui a pouco eu mostro lá dentro do aquário como que tá tá ok mas assim é só pra mostrar mesmo aí o que que eu fiz né na verdade eu tentei fazer queria tirar esse troço feio que tá aqui pegando chuva tal eu vi ainda dá tá um pouco resistente não dá pra resistir mais um tempinho ali mas eu acredito daqui a uns 15 dias eu devo estar fazendo alguma outra plataforma aí nem que eu faça de tijolo alguma coisa assim que fique mais resistente que eu consiga deixar mais tempo beleza vamos lá pra dentro lá que eu vou mostrar vocês como que tá aqui galera a minha bomba de recalque ela sobe aqui esse cano aqui vai pro nano que fica aqui do lado depois eu mostro vocês aqui ela vai lá pra fora passa no chile e volta e aqui esse cano aqui ele sobe pro display ok minha água eu faço assim a eficiência do chile melhorou muito né muita gente bota água pra voltar pro samp demora aqui no meu aquário pelo menos está demorando muito a desarmar o chile dessa forma ficou perfeito desarmar muito rápido já está assim desde quando eu montei esse aquário isso aí há dois anos dois anos e pouco atrás beleza então aqui você já conhece né o aquário principal aqui o nano é como falei aquele pela tubulação lá tá indo aqui pro nano e o chile fica aqui ó do lado de fora isso aqui é uma varandazinha só uma sacadinha aqui de casa então o chile fica aí e o aquário aqui beleza galera então isso aí só foi só mostrando aí o que eu fiz aqui no meu chile na verdade eu tentei fazer né foi trocar aquele suporte ali fiz uma limpezinha mas leve se vocês têm chile leva o seu chile pra alguém que entenda alguém que faça revisão verificar a carga de gás ok e até mesmo gente no frio aí não sei como vocês estão mas também tem que usar um aquecedor meu aquecedor tá o dia todo ligado tá vendo aqui ó tá ligado o dia todo porque ele não tá dando conta eu tinha dois aquecedores tinha um de 300 e um de 200 por incrível que pareça logo de 300 queimou né que também eu fiz aqui ó nesses dias tava fazendo essas luminárias aí aproveitei e fiz essa luminárias vinha ali pra no caso tem a minha caulepa aí e um pouquinho chateu morto é só pra ver se aumenta essa quantidade aí beleza galera então fica com deus aí quem não for inscrito se inscreve aí né desse joia e faça também isso as perguntas tiver alguma dúvida só perguntar valeu galera galera forte abraço